E aí gente aqui é o tio tio merdinha e depois de um tempinho como eu sempre digo nos meus vídeos eu tenho que parar de dizer isso porque sempre atrasa então não precisa ficar falando isso toda hora Então tudo bem a gente parou aqui na Forage of Illusion e vamos finalmente para a terra de chocolate Chocolate Island 1 Essa primeira fase aqui ela faz parte do mundo mas não tem nada a ver com chocolate é meio que abertura além disso é a única fase que tem esses bichinhos É os... é os... é os que eu esqueci o nome Acho que é... mostra aí na tela, melhor do que falar merda Ok, sou jogado, avançado, já passamos a metade da fase Olha aqui finalmente essa plantinha preta aí aparece poucas vezes Ela aparece muito em Kaisos Mas muito mesmo E aqui vamos ser... Vamos ser jogados bem longe Basta apertar nenhum botão e... ok Sonic the Hedgehog Muito rápido Então, Mario Cuts Clear E... adios Próxima fase é uma casa fantasma Aquelas que você tem muito medo Eu estive jogando Mario 64 e... Relembrei como a... como a música da... Daquela fase é tão aterrorizante Sinistro Aqui é só um... É... 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 é um pouco medonho mas não tão... Assustador e aterrorizante Vamos lá... vou correndo porque eu tenho pressa e eu... E eu não tenho medo da morte Eu acho Você tem medo da morte? Eu tô esquecendo Eu tô falando bobagem e esquecendo dos meus compromissos Eu tenho que levar esses carinhas pra cá Desviar... desviar também desses... Bando de bicho Ok... Mas vem pra cá... vem pra cá... esses três gêmeos Suba aí... suba aí... para... e pronto Essa é uma... casa fantasma bem fácil Acho que todas são bem fáceis É... é... todas Até a do último mundo é fácil É só pra... é... tem mais é puzzle mesmo Mas como vocês podem ver... eu resolvi Ok... salvamos agora... Chocolate Island 2 É a segunda fase do mundo Mas... essa é a... Primeira... digamos É... ficou confuso mas... ok Ok... vamos bater nos nossos bloquinhos Bosquetes Ah é... essa fase aqui tem duas saídas E... você não escolhe realmente um caminho É... ele depende de quanto tempo você demora nessa primeira parte Agora eu vou passar a normal Depois é que eu vou passar a secreta Eu não sei se é nesse vídeo mesmo É... não... é em outro vídeo Vamos lá... caramba, caramba Perdi Yoshi Por quê... por quê assim? E... vamos lá Não... porque sim não Porque eu... sou muito desatento com os hacks Que são personagens tão fáceis Inimigos, inimigos, é inimigos E apareceu de novo esses bichos, ó É bem ali atrás essa fase Às vezes eu te mando pra um lugar Às vezes eu mando de ti pra outro Aí eu embolei E eu não tinha ido pra essa parte antes E é... eu não acionei ainda KKKKK Por quê? Porque eu sou preguiçoso de uma figa, né? Ok... To be continued Agora Chocolate Island 3 Essa fase também tem uma... uma parte secreta que é meio... é... difícil de se achar É que nem o... o Sheed Bridge Area 1 É... eu acho que é 1 É 1 mesmo Que você tem que atravessar o final pra achar outro final Bem tenso Muito tenso Aqui tem uma partezinha secreta... Quer dizer, um bônus Tipo, um bônus Com muitas moedas E... e moedas E muitas moedas A la... New Super Mario Bros. 2, né? Não, não tanto, né? Tipo... Esse jogo dá muita moeda Mas... não exageradamente pra você conseguir... Muita vida Mas... ele te entrega umas boas quantidades de vida A passagem secreta aqui por cima Quer dizer... A saída normal é aqui por cima E a secreta é mais pra frente Tipo, muito mais pra frente Você tem que usar a peninha É... eu tô usando a peninha Ok Continuando A gente dá uma volta É... é isso mesmo, meus amigos A normal te faz dar uma volta Ou seja Eu vou ser obrigado a passar a secreta É... Ok Coloca o Turbo Mode aí Ou... ou... rapidão Minha voz rapidão, né? Fininha Procurando o Nemo Nemo Esse é um das consequências De ser muito rápido Ok, eu vou ir mais devagar agora Ah, eu tô sem pena Então vai ser um processo mais doento Mais demorado Vai dar um arquivo muito grande Eu vou cortar bastante Porque... Porque sim E é isso aí Jogando e relaxando Relaxando Ah, eu tenho que fazer a voz fininha Quer ver, a voz braçada Porque a minha voz já tá fininha Fala, rua, que babum Eu não sei o que eu tô cantando Provavelmente a voz tá mais rápida do que normal Porque isso tá chato pra caramba E... E... é isso aí E a gente voltou Então, primeiramente Você tem que matar essa tartaruga Porque ela fica dando respawn Deixa eu ver se tem uma vida Não Então, você corre E fica fazendo O troquezinho de Quau Quau Eu não sei se eu já disse Como é Tinha três vidas ali atrás Ah, provavelmente eu já disse Como é que se faz isso É... Apertar o pontão de pulo De correr E ia ficar apertando pra trás Aí faz Quau Fortaleza de Chocolates Chocolate Fortress Ou, sei lá como se pronuncia 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 Ok Abram-se as portas Abram-se as malas Fecha Não Guardam-se as malas Afos Afos Ok Essa fase tem bastante lápis E bolas de fogo do Bowser Que não estão aqui Bom Ele não está aqui Mas tem as estátuas dele Que apareceram no Mario Bros 3 E aqui reaparecem Ok Tem muito lápis aqui, né Eu não entendi essa dos lápis Aquilo é lápis Não é espinho Eita Minha mão Não sou Nem vejo pra ser nossa mais Nunca mais vi pra ser nossa Nem sei como está o estado do caos aberto hoje Ah Que delícia, cara Eu morri Ok, de novo Ah não Estamos no marca fase Então nem precisa Deixar o baixo Tem dinheiro Ou acelerar Não é deixar o baixo Tem dinheiro Acelerar Ou bit shift Para os técnicos Ou poopers Ah é Só pra dizer mesmo Eu tenho um canal de poopers De poopers De poops Que é o jogador de NES Mas antes era um canal de gameplay Lá pelos anos de 2012 De 2012 eu acho É de 2012 Mas aí eu vi que É melhor no chuchu merdinha mesmo Então Aqui estou eu E virou um canal de poop Com o nome totalmente errado Jogador de NES E o link pode estar na descrição Ou Ou você procura mesmo Hahaha E batalhamos contra o Hesnor Que já morreu E eu vou cair Mentira Essa é a mágica da edição A edição De paralisia A paralisia Ok Vamos continuar Eu sei que a gente Já passou um castelo Mas Não é realmente um castelo O vídeo iria ficar muito curto Também né Então É isso aí Essa fase aqui É de caverna E Ela é cheia Dessas plataformas E buracos enormes Então Tem que ter muito cuidado Eu estou trapaceando Com essa pena É Eu queria aproveitar Ela Mas A pena Trapaceia demais E aqui a gente consegue Vidas facilmente Isso aí Pega o pé E aqui tem mais um Bônus Que a gente vai descendo 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 E vai descendo Descendo E com uma peninha Você pode trapacear Mas eu vou continuar descendo 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 Olha ali um monte de vidas Ok E agora o que você faz É subir E continua subindo Essa é a vantagem da tapaça Olha só quantas vidas eu já consegui Facilmente De boas E aparece um monte De Mega Mole Ah Obrigado Nintendo Fã E 16 Record Não 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 foi um record E Passamos nessa fase Chocolate Island 4 4 né E agora é a 5 Essa aqui Eu vou fazer um bug Eu vou ser obrigado A fazer um bug Eu tenho que fazer Esse bug É o Yoshi É o Yoshi Invisível Que na verdade São dois Yoshis E É Sinistro É um bug Muito E aí Para Mario Para Mario Não 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 Mario Que isso Mario Ele não quis parar Eu não vou parar De te olhar Ok Primeiramente Você tem que juntar os dois É Eu disse Juntar os dois Tipo Você vai Pega os dois Ao mesmo tempo E E você E você tem que Pegar os dois Tipo assim Você tem que Pegar os dois Assim E E você tem que Pegar os dois Amor Vai Vai Resto De Estone Pega Pega Os dois Ao mesmo tempo Pega 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 os dois Rorando F*** S*** Isso é tão engraçado Oh meu Deus Oh meu Deus Consegui Aleluia Aleluia Bom Primeiramente Você tem que Bater aqui E Pronto A mágica Já está Feita Bom Eu vou Acionar Esse daqui Primeiro Não Pera aí É Vou acionar Esse aqui Sai Esse aqui Também E eu pego O Yoshi Mas tem um Yoshi Invisível Bem aqui Bem naquele buraco Ali E eu posso Provar isso E eu falhei Pera aí Deixa eu matar Esse Yoshi E olha só Quem reaparece E aí Sinistro Bem louco Louco é pouco Eu não sei onde tem Um casco Um casco Para fazer mais bug Nessa fase Eu adoro fazer bug Nessa fase É muito fácil Bom Primeiramente Vamos embora Eu não vou fazer o bug Agora Porque o tempo Está acabando Eu não percebi Corre Mario Corre Mario Tinha tempo De solda É Tinha tempo De solda Falando em solda Eu Tentar fazer o Meu Nintendo 64 Rodar na fonte De computador É É tenso Porque Eu perdi Minha fonte Ela Queimou É Tipo O problema Era um fusível Mas Na hora De trocar Acabou Ferrando Mais ainda Bom Esse aqui é o sexto castelo É o da Wendy Que é uma das copas Que eu gosto muito Não por ser feminina Mas é porque ela é É porque sim Sei lá Ela tem um jeitinho De frente Não muito meloso Era tipo uma vadinha E ao mesmo tempo Sapeca Chata Ignorante É Nada a ver isso Ok Estamos passando De boa Essa parte aqui É a que sobe Desce É um festival De plataformas É Que voam Então as marrons Que são Ai caramba Cagada E Finally Vamos matar Ela Essa aqui é igual A do Leme Só que Os canos são Todos retos Deixando mais fácil Mas Ao mesmo tempo Agora tem dois fogos Que tem um padrão Mais fácil Que o do Leme Ou seja Não dá pra saber Se esse daqui É mais difícil Ou mais fácil Que o do Leme Bom É Eu acho que Parece ser mais Eu não sei dizer Tipo Facilita em uma coisa Mais dificulta Em outra Dá no mesmo É Eu não sei dizer E tem um zero Na cara do Mario Ok Salvamos o Yoshi Dourado Ou amarelo Mas dá uma Perspectiva de dourado E o Mario É claro Apaga o castelo Com esfregão Wendy Ocupa Do castelo 6 Cantou a sua Última canção É Não sei que música Que ela cantou Mario deve conhecer O desafio Que está diante dele É Aqui está Um navio afundado Que apareceu Na Ah O que parece ser Um portal Pro vale do Bowser Então Nasce um caminhozinho Aqui para Sucking Ghost Ship É um navio afundado Como você pode ver ali Um navio do Super Mario Bros 3 É Bacana Não perca o próximo episódio Em que eu vou fazer Os caminhos secretos Que na verdade São apenas um Que é aquela Que é o Chocolate Island 2 E Essa fase aqui E E Outras aí Não sei como é que vai ser O próximo episódio Agora eu fiquei perdido Bom Então Não Na verdade tem outra fase secreta Mas deixa pra lá Então é isso Dê gostei Se você gostou Favoritos Se você acha que Esse é um dos seus Vídeos Favoritos E Continue ligado No chuchu merdinha E vocês Seus merdinhas Parem de atrapalhar Minha gameplay E